Dash Skins! O primeiro e único mercado de skins do Brasil! Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura! Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo! Você está em cima do meu lado! A gente está em cima do meu lado! Ela está em cima! olá, olá... Ó, vem na minha, patrinho! Eles bansaram aqui, velho. Ô, mano! Eu falei que tinha bansado! Vocês não acreditaram em mim, velho. Eu tava cego! Colou com nós, ó! TRK modificado. Isso aqui é o TRK malvado, né? É, tá ligado. Malvado e novinho. Todo mundo. Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Todo mundo. Festa. Você quer fazer fila ou não? Até o festezinho? Fila por aqui. Pode me mamar? Você caiu nessa, cara. Caiu nessa, tio. Se liga. Aí, a rapaziada daí é colou aí, ó. Todo mundo. Tem um gato. 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 Quemo fez okay? Aqui? E aí? É, tá indo com o inimigo É de milho, cara, do Ares, do Hs É de milho, você do Hs, cara Highlight, conteúdo O que é isso, meu? Massados E aí, gol, e aí? Eu tô smoking Voltaram, 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 voltaram UF Dois, 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 dois Ô, cara, deve ser muito da hora, né? Você tá jogando nacional Aí, ô, peraí, beleza Vou dirigir aqui dez minutos, vou voltar Vou dormir em casa, vou ficar suave Posso comer a comida da mamãe Enquanto você comia a comida da mamãe, ô, Gaules A gente almoçava com cinco conto Almoçava e ficava num motel Do lado da estação paraíso Comia E dando entrevista pra Rede Globo Dando entrevista pra Rede Globo Entendeu? Comendo a comidinha E a gente num motel paraíso Do lado da estação, velho No motel Motel, motel Ó, ó, cê dormindo e escutando, ó A chinelada Que isso, a broderagem aí rolando, velho Que isso, velho Não, 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 não No outro quarto Ah, que isso Calma, 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 deixa eu explicar Calma, que isso A gente ia com o intuito Não, não, não A gente ia com o intuito de jogar Ficou estranho o negócio desse, hein, velho Era barato Que isso Só que no quarto ao lado O cara não tava querendo jogar amanhã não cedo, não O cara tava ali pro lazer dele, se é que você me entende Isso pode ir horrível Baxter turn E ele só toma dois Jax já tem ele também E ele tá desolando Dissolando Para FaZe Ele pode clicar Broky tem que Ele tem que Ele encontra o Nexa 1 Remains A Trajetória da Flash Ele dá um bom entender As de onde o Jax é chegando De onde o Jax é chegando Isso é suficiente Broky tem a bomba Jax em frente Uma boleta na cabeça Vai fazer 1 vs 3 Sem problema para o rookie E FaZe Aproveitando essa frestinha aqui Não é a primeira vez Que fica essa fresta pro Nippen E o Punk dessa vez Ele não viu Passa pulando Leva o primeiro Leva também O segundo Punk Fenomenal Ele chega às 28 eliminações agora Vem o trabalho Agressividade pela região da banana O Punk pode ter trazido o round Pra conta da W7M Na passagem Parece não ter mais esvolto Realmente não tem mais Smoke Realzinho Não vence esse duelo Mas a abertura do Punk Ele é fenomenal Garante uma kill também O Rafão E agora PUNK É PUNK É PUNK Precisa de seu tempo Precisa de seu tempo Não se preocupe Gerais ? VAR na descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Pois é. Tô falando, já foi melhor observado. Olha o Tifa, mano. Deixa no Tifa agora, irmão. Beitou o time todo. Agora ele beitou o time todo, mano. E agora ele tá com uma arma ruim a longa distância, Michel. Ele tem defuse. Ele tem defuse. Tá. Eita, tão comendo mercado. Opa. C4 tá pro L. Pode dar Ice. É? Pode dar Ice. Vai pro Ice, Tifa. Ó o Rafa voltando. Ó o Rafa voltando. Ó o Rafa voltando. Meu Deus. Vai acontecer. Meu Deus. Vai acontecer. Um Ninja Defuse. Aconteceu. Aconteceu. Isso é um Ninja Defuse. Isso não é Rufus. Isso não é Rufus. Esse é o verdadeiro Ninja Defuse, brasileiro. Deveria. Deveria. É o que eu falei. Deveria ter sido. Deveria ter sido melhor de 5 a 0. Também concordo, velho. Também concordo. Mas aí é uma briga lá. Aí jogou o que sabe, né, velho? TMJ. Nem mais, nem menos. Fez a movimentação. Parecia que ia pra rampa, mas ele fica aqui pro bombe. Com o planta dessa maneira, talvez não é tão usual que o jogador fique no bombe site da maneira que fica o Fênix. E pode surpreender. Pode pegar de jeito dos jogadores da Izuru. Chegou no cantinho agora. Espera a movimentação ali em falsos. Calou ali o primeiro. Cai um. Cai um segundo. Fênix é muito forte das circunstâncias. É pescado. Não tem deficiência. Vai ter que clicar na C4. Força a movimentação do FNX, que já desceu pelo duto. Com pouquíssimo HP. Vem muito forte. Olha o Fênix. O Fênix é um monstro, bidão. Que que fez? Que movimentação genial do FNX pra ganhar chance. Se ele fosse pra cima, já teria morrido. Clicou de novo. Não tem um kit. Será que o Fênix acredita? Tem que ir pra cima agora. Tá indo direto o jogador argentino. FNX. Ih, eles mocaram, velho. O cara pegou o pé, velho. Que isso? Olof está tentando virar o ombro. Ele sai com 16 HP. O Nexus tem o kit. Tente isso em mente. O tempo está chegando. Primeiro na bomba. Ele está muito baixo. Coltzerra precisa de chá-lo. O Nexus ainda está deficiando. E ele fica morto. É tudo para Amanec. Ele está flutuando agora. E eles estão só para o brilho. Relentless bullets. Coltzerra já salvou Faze Clan. Denia, mas o smoke é down. E ele não quer que ele tenha desfaiado. O untap. Ele também faz. O Lowe no bullets. E o Kenny hits o primeiro. Dupree. Olha para o último. E Amanec. Behind o smoke. Dupree pode até o golpear. O que ele está. E ele está. É bando. Vamos buscar um pouco mais no edge do smoke. E aí é outro kill. This time on towards Blobski He's making his way from The Hut and the Mako Is gonna deny everything He gets 5 kills Grenade What's up? Nooo Ah mano GG P*** que pariu mano This aqui é uma parada que eu e um amigo meu Já ta muito tempo tentando fazer mas a gente não tinha dinheiro pra isso Ah Chora brasileirinho Faca p***a de trek Olha as pistolas da Isurus E agora 3 contra 2, cai mais um É o Lato sozinho pra tentar garantir mais um round Precisa dessas 2 kills, o Deco já ta de AK-47 Agora sabe que o Lato ta escondidinho na caixa branca Ele tenta escapar agora pra varanda Ta no meio do caminho Encaixa o primeiro, leva o segundo Lato 3 kills Mais Mas E aí E aí Colaborei uni É a recompensa1 e ele tem o primeiro primeiro dois, mas soa does Hunter. Ele tem dois. Um versus quatro, um bomb no seu back e dois mais para encontrar. Ele tem que ir para a porta. Bom, não vi muito de Hunter ainda, mas ele vai ter o bomb. Um contra Olofmeister e Nico, um jogador que tem o número em cada um-on-on-1, mas ambos vão para o Tunnel agora. Hunter com no grenades, mas ele tem que ter dois. Há um pouco de footsteps, e ele está pronto e esperando. Há um pouco de footsteps, e ele está pronto e esperando. Não, Nico não ajusta no tempo. Onde está Olof? Ele se pergunta. Mas ele encontrou ambos. Um versus quatro de Hunter. Ele finalmente encontra-se.